Ô pessoal, tudo bem? Deixa eu falar com vocês, ó, tô fazendo esse vídeo aqui improvisado, bem na correria mesmo, porque assim, vocês já ouviram falar desses ataques virtuais que acontecem na internet, né? Essas milícias virtuais que existem. Então, o canal aqui foi atacado, tá? Tentaram invadir minha conta do Facebook, o Facebook detectou que entraram na minha conta lá em São Paulo, o próprio Facebook falou, é um acesso atípico, se não for você, você redefine essa senha pra desconectar esse computador. Meu Facebook é pessoal, não tem nada de mais lá, mas tentaram invadir, tá? Mas tá resolvido aí. Agora aqui, o que que aconteceu? Chegaram milhares, 20, 30 mil denúncias, todas no mesmo horário, contra o mesmo vídeo, aquele que eu falava do discurso na ONU, que tinha sido um vexame, dizendo que o vídeo era sobre pornografia. Então, o Google também me avisou que era uma movimentação atípica, porque são milhares de denúncias, praticamente no mesmo horário, dizendo que o vídeo era de pornografia pra tentar derrubar o vídeo e, quem sabe, eliminar o canal. Então, assim, a gente tá numa época complicada, né? Você sabe que é como se fosse uma guerra mesmo. É um exército, mas é um exército virtual, que tenta derrubar as pessoas, tenta impedir as pessoas que falam. A censura, hoje em dia, não é como antigamente que botavam um censor no rádio. É com milícia virtual. Então, o que eu quero pedir pra você? Rápido, tá? Eu falei pra vocês algumas vezes que eu sou professor de inglês e de francês, né? Paralelo a esse canal, eu tenho um outro canal pequenininho, em que eu ensino as pessoas a falar inglês e francês. Eu vou usar esse canal como backup, tá? Eu vou pedir pra vocês se inscreverem lá, antes que vocês falem qualquer coisa, tá? Não é que eu tô querendo fazer o canal crescer pra ganhar algum dinheiro, simplesmente porque não faz a menor diferença, tá? O YouTube paga por visualização, ele não paga por número de inscritos. Pode o planeta Terra inteiro se inscrever lá, pode ter 7 bilhões de inscritos. O YouTube não paga por número de inscritos, ele paga por visualização. Então, como vocês estão interessados em política, não é um assunto que talvez interesse pra vocês, se não assistiu, eu não ganho nada. Então, não é isso, tá? Eu não tô pedindo pra ninguém se inscrever, porque eu vou ganhar dinheiro. Número de inscritos não dá dinheiro, tá bom? Eu só quero que fique lá, de backup, porque se acontecer alguma coisa com o canal, vocês podem chegar aqui amanhã, cadê meus vídeos? Vocês não vão achar um vídeo meu e não vão saber o que aconteceu. Eu vou gravar um vídeo, vou editar na hora de postar, sua conta foi deletada, conta inexistente, o que eu faço? Como é que eu falo com vocês? Entendeu? Então, se acontecer alguma coisa, eu vou gravar um vídeo e vou postar nesse outro canal. Eu vou deixar o link aqui em cima, vai estar também no comentário fixado, porque a gente não sabe o que fazer, né? Essas milícias virtuais estão aí, estão atacando. Eu fiquei sabendo que não é o meu canal que tá sendo atacado, várias pessoas. Eu vi até no vídeo do Henrique Bugali que atacaram o canal dele também. E nós estamos sujeitos a isso. Então, o que eu peço pra vocês é, é um canal secundário que vai ficar de backup, tá? Não vai ter nada lá, não vou ficar postando coisas lá de política, nem nada. Vai ser só no caso de uma emergência. Se acontecer alguma coisa nesse canal aqui, eu faço um vídeo e explico pra vocês. Falo, ó, pessoal, deu zebra lá, aconteceu isso, enquanto o Google não resolve, vou abrir um outro canal. Eu deixo vocês a par do que tá acontecendo, tá bom? Eu fiquei preocupado porque se acontecer isso, esse trabalho todo que a gente tá fazendo aqui pode acabar de uma hora pra outra e vocês não vão nem saber o que aconteceu. Então, pelo menos, se vocês fizerem isso, eu vou dar uma satisfação pra vocês, eu vou explicar e eu vou dizer como que vai ser daqui pra frente, tá bom? Tá aqui em cima o link e tá também no comentário fixado. Eu só quero que vocês se inscrevam. Vocês não precisam dar like, vocês não precisam assistir vídeo nenhum. Número de inscrito não gera renda, tá? Pode ficar tranquilo, eu não tô fazendo isso que é pra ganhar dinheiro, porque o número de inscrito não dá dinheiro, não é isso. É só pra ficar de backup. O que acontecer, eu posto um vídeo lá e explico, tá bom? Abraço, gente. Obrigado mesmo, tá? De coração. Vai lá e se inscreve. Valeu.